Senador, para nós fecharmos, eu queria ouvir o deputado a respeito disso, das fake news, qual o tipo de punição que pode ter, porque todo mundo pode ser alvo de fake news, não é? Olha, eu acredito que já existem dispositivos legais que punam esses tipos de crimes cometidos na internet. A definição de fake news é muito abstrata, muito subjetiva. O que pode ser uma notícia verdadeira para uns pode ser falsa para outros. Eu acredito que nós já temos aqueles dispositivos que tratam dos crimes contra a honra. A injúria, a calúnia, a difamação. E é esses dispositivos, a esses dispositivos que nós devemos recorrer quando nos sentimos lesados diante de alguma mentira, algum conteúdo difamatório que atentem contra a nossa honra. Não é necessário criar mais meios legais, utilizar mais o aparato estatal para fazer esse tipo de regulação, né? Que remete até ao Ministério da Verdade do livro 1984, né? Quem é que vai definir o que é a fake news? Aí você observa como são as redes sociais. As redes sociais hoje, elas são totalmente de viés de esquerda. Aquela coisa, né? O ódio do bem, ele é permitido. Mas críticas a movimentos LGBT, críticas a gênero e qualquer coisa nesse sentido são consideradas discurso de ódio e aí páginas são derrubadas, postagens são derrubadas e há uma censura. Então é muito perigoso esse caminho que está se andando. Agora, com relação ao inquérito das fake news, e aí eu vou abordar esse tema porque eu acho que ele é mais importante do que qualquer outra coisa, do que esse projeto que eu acredito que não vai prosperar. O inquérito das fake news é um inquérito inconstitucional. E qualquer pessoa com um pouco de conhecimento jurídico vai entender isso. Nós temos um sistema acusatório, que ele é muito bem dividido. O sistema acusatório, ele tem a persecução penal, que é o momento das investigações. Quem faz a investigação é a polícia judiciária, que tem a preponderância nisso tudo, e o Ministério Público, que pode abrir um inquérito civil. E aí também quem faz as investigações também acaba sendo a polícia judiciária. No caso, a polícia civil, nos estados, a polícia federal, no âmbito nacional, no âmbito federal. E a partir do conjunto probatório que é formado, esse conjunto é enviado para o Ministério Público, caso ele tenha iniciado na polícia federal. O Ministério Público oferece a denúncia para que o judiciário possa fazer a sentença, julgar. Então, ele fere esse sistema. Mas aí, onde que eles se apegaram, onde que o STF se apegou para poder estar construindo essa tese muito perigosa, que é um precedente perigosíssimo para o Brasil, de que eles poderiam instaurar de ofício um inquérito? Que não pode, como eu disse. Isso já é uma tese, já é algo fundamentado no ordenamento jurídico. Precisamos encerrar, deputado. Eles se apegaram num regimento, num dispositivo do regimento interno, que diz que quando houver crimes na sede do STF, que atentem contra a vida dos ministros, eles poderiam, então, instaurar um ofício, instaurar um inquérito que agora está abarcando tudo, que está sendo utilizado, inclusive, para perseguir aliados do presidente e aqueles que fazem críticas ao STF. Bom, existem diversas outras inconstitucionalidades, mas eu estou já aqui ouvindo que eu tenho que encerrar. Eu poderia falar muito mais aqui, mas, já que estão pedindo, em breve, se quiserem, a gente pode bater mais um papo sobre isso, mas eu digo já que é uma afronta aos três poderes e solapa todas as nossas instituições. Devemos parar o STF agora, porque, senão, eles se tornarão muito maiores, robustecidos com suas competências e haverá uma ditadura da toga.